Essa planilha que vocês estão vendo aqui, ela foi feita inteiramente com inteligência artificial. Então cada cabeçalho, cada linha, cada coluna, inclusive esses dados, foram gerados através de uma única função, que é essa que vocês estão vendo aqui, que é a GPT Table. E tudo isso foi feito em questão de segundos, e é claro, nós usamos uma extensão que une o chat GPT com o Google Planilhas. E essa nova extensão é bem completa, e eu digo nova porque a gente já ensinou aqui no canal diversas outras extensões que também fazem essa junção do chat GPT com o Google Sheets. Então eu vou mostrar aqui para vocês todas as funções que estão disponíveis dentro dessa nova extensão, a diferença entre duas delas para você saber exatamente qual usar, e também algumas dicas usando formulário. Então a gente também vai usar o Google Formers com o Google Sheets e o chat GPT para gerar planilhas e fazer relatórios muito mais complexos, além de abrir um pouco a mente de vocês com as diversas possibilidades de uso do chat GPT dentro do Google Sheets. Então já se inscreve aqui no canal, e vamos aqui começar a nossa aula para você aprender a unir o chat GPT com as planilhas do Google. Eu vou abrir aqui uma nova planilha, só para mostrar para vocês o nosso primeiro passo, que é simplesmente instalar essa extensão. Então você vai vir em extensões, vai escolher complementos e depois instalar complementos, tá? É importante que você instale o complemento correto, porque tem diversas aqui de chat GPT ou inteligência artificial para o Google Sheets. E dessa vez a gente vai falar da GPT for Workspace, tá? Então eu vou deixar um nome grande aí na tela para vocês escreverem da forma correta e não acabar pegando aí a extensão errada, tá? Quando você coloca a GPT for Workspace, ou você pode colocar chat GPT para o Google Sheets, ele vai aparecer algumas opções. A gente vai ter aqui a GPT for Sheets in Docs, que é aquela primeira que a gente ensinou, só que ela gasta todos os seus créditos ali que você tem na OpenAI, e atualmente eles nem disponibilizam mais para contas novas, tá? Então você vai ter que acabar pagando desde o começo do seu uso. Mas o que a gente quer é essa aqui, ó, GPT Workspace. Eu vou dar um zoom para você ver aí como que é a carinha dessa extensão. Depois disso é só você clicar e instalar. Eu já tenho aqui instalado, então não preciso instalar novamente, tá? Mas é só você baixar essa extensão e depois você vai botar em extensões e vai marcar esta opção, chat GPT para Google Sheets, Docs e Slides. Novamente, cuidado para não confundir com a GPT for Sheets in Docs, beleza? Depois disso é só marcar aqui a opção e apertar em Start. Depois que você apertar Start, ele vai abrir esse pop-up aqui do lado direito, tá? Ele vai carregar, ele demora um pouco porque ele está habilitando as funções dentro do Google Sheets. A partir de agora, então, você já tem o chat GPT dentro das suas planilhas. E aqui ele vai te dar algumas opções de fórmula, mas aqui ele só explica como são as funções e eu vou mostrar aqui para vocês. Então, vamos começar a manipular essas funções e trabalhar aqui com os dados diretamente através de prompts do chat GPT. A primeira coisa que você precisa saber é diferenciar a função GPT da GPT List. Então, eu coloco aqui igual GPT e repara que ele me deu aqui quatro opções. Essa aqui a gente não usa, tá? Do GPT Translate, porque aqui dentro do Google Sheets, quando você copia e cola uma função em inglês, automaticamente ele já coloca em português e isso até mesmo o próprio chat GPT, sem ser dentro do Google Sheets, também retorna para você. Então, nessa aula, a gente vai dar uma olhada nessas três aqui, que é a GPT, GPT List e GPT Table, ok? E aqui a gente vai olhar tanto sobre a GPT quanto a GPT List, porque elas têm aqui uma diferença, tá? Se a gente colocar aqui GPT, é a mesma coisa que você abrir o chat GPT e colocar ali o seu comando. Então, você pode colocar um comando como se você estivesse dentro do chat GPT, lembrando que tudo tem que ser aqui entre aspas, tá? Então, aqui a gente só precisa do prompt e o nosso prompt vai ser o nosso comando. E por que é interessante você saber exatamente qual função usar? Eu vou pedir aqui uma lista, tá? Eu vou colocar aqui, liste os dez países mais populosos do mundo. Finalizei o meu prompt, fechei aspas, fecho parênteses e dou aqui um enter. Ele vai começar a gerar ali para a gente esse prompt que a gente pediu. E pronto, ele já colocou aqui os dez. Só que eu quero que você dê uma olhada no seguinte, ele colocou os dez numa mesma célula, porque é isso que a GPT vai fazer. E é justamente por isso que tem uma outra função, que é a GPT List. Ela tem os mesmos argumentos e a gente vai fazer da mesma forma. Só que aqui tem um ponto importante, tá? Na GPT List, ela vai despejar os dados nas células de baixo. Por quê? Porque basicamente ela é uma função matricial. Então, eu vou abrir aqui aspas e eu vou colocar o mesmo comando. Liste os dez países mais populosos do mundo. Fechei aqui as aspas, fecho parênteses, dou um enter e ele vai começar a carregar. Você vai reparar que a forma com que ele vai aplicar esse prompt, os dados, na nossa planilha vai ser diferente. Então, ele colocou aqui, dessa vez, um em cada linha. E aí, é claro, você pode usar aqui a função GPT para tirar dados, aí sim, da GPT List. Eu vou colocar aqui, então, GPT, dou um tab e o nosso prompt, eu vou colocar aqui entre aspas e vou escolher. Me diga a capital do país. Fechei aqui aspas, mas eu quero escolher uma célula. Então, eu vou concatenar. Vou colocar o e comercial e vou selecionar aqui a minha célula. Então, ele vai pegar daquele país. Fecho aqui os parênteses, dou um enter e ele me retorna que a capital do país, um, é Pequim. Porque ele está levando em consideração esse 1 que apareceu. Mas eu já mostro para vocês como que você consegue fazer algo muito interessante sem ter que lidar com esse tipo de problema. Mas só para mostrar como que você tem uma variedade legal aqui de funções do chat GPT dentro do Google Sheets, eu vou arrastar essa função. E aí, automaticamente, ele já retornou aqui para a gente a capital de cada país. Só que repara que, do jeito que a gente fez, ele acaba retornando ali um texto antes. E é aí que a gente vai entrar em uma das partes mais legais aqui dessa inteligência artificial dentro do Google Sheets. A gente vai falar agora sobre a função GPT Table. É uma função que, basicamente, cria uma tabela, ou seja, uma planilha pronta aqui para a gente. É onde a gente consegue manipular esses dados e pegar esses dados de uma forma muito rápida. Então, olha só, eu vou colocar aqui igual GPT Table. A gente tem os mesmos argumentos, prompt e value. Só lembrando que esse value é uma informação complementar do seu prompt inicial. Então, você pode colocar um outro texto ou, preferencialmente, selecionar ali uma célula. A gente não vai fazer isso agora. Vou colocar aqui, então, em prompt o seguinte. Como eu quero uma tabela, eu vou colocar aqui quatro colunas. Então, ele já sabe que eu quero quatro colunas. E eu vou colocar aqui, então, as dez maiores marcas do ramo alimentício. Eu quero algo bem específico para testar a inteligente artificial aqui dentro. Só que aí, como eu quero quatro colunas, eu tenho que dizer para ele quais são as informações que eu quero e que ele possa ali despejar essas informações e me dar tudo de uma forma precisa. Então, eu vou pedir as dez maiores marcas do ramo alimentício, a receita média mensal, valor de mercado e, por último, eu vou colocar aqui ano de fundação. Então, eu quero saber a data em que cada empresa foi fundada. Fechei aqui os parênteses, dou um enter e ele vai começar a gerar aqui para a gente uma tabela única e exclusivamente baseada no prompt que a gente deu do chat GPT. E dá uma olhadinha aqui, ele já retornou para a gente, então, exatamente da forma com que a gente pediu. Então, a gente tem marca, receita média mensal, valor de mercado e ano de fundação. E repara que ele fez tudo aqui para a gente, tá? Ele retornou para a gente as marcas na ordem que a gente pediu. Ele também aplicou aqui os cabeçalhos. Então, as informações, além de virem completas, ela também já vem com o cabeçalho, que são os títulos, caso você precise montar alguma tabela dinâmica ou alguma coisa. Então, a gente consegue fazer aqui uma tabela usando única e exclusivamente um comando. Lembrando que você pode pegar ideias de post para Instagram, de vídeos para o YouTube, infinitas possibilidades de chat GPT aqui dentro. Só que agora a gente vai fazer algo muito interessante que eu ensinei em uma das aulas aqui de chat GPT dentro do Google Planilhas, que é você, de certa forma, automatizar a análise de dados preenchidos diretamente de um formulário, ou seja, do Google Forms. Então, a gente vai unir agora o Google Forms com o Google Sheets e com o chat GPT. E para isso, eu gerei aqui do zero um formulário do Google, coloquei algumas informações para a gente montar um plano de estudo acadêmico, tá? Então, basicamente, o que a gente vai fazer aqui é pegar alguns dados de alguns alunos. Claro que a gente vai fazer tudo de forma fictícia. E nós iremos pedir para a inteligência artificial gerar para a gente ali um plano de estudo. Eu já cadastrei aqui algumas respostas e é importante que nas configurações você coloque lá na primeira vez para ele salvar na planilha. Eu escolhi uma planilha existente, então, eu tenho aqui respostas ao formulário 1. Então, eu tenho aqui as colunas, onde a gente tem o ano letivo daquela pessoa, dentro do disponível para estudo, matéria com mais dificuldade e disponibilidade de dispositivos, né? Qual o melhor caminho que aquele aluno tem para estudar. Então, nós já temos aqui esses dados e, através desses dados, a gente vai fazer uma análise usando o chat GPT dentro do Google Sheets. A primeira coisa que a gente precisa fazer aqui, e somente uma vez, é concatenar esses dados e manter um espaço, tá? Então, eu vou colocar aqui igual, vou selecionar uma célula, vou colocar o e-comercial, abrir aspas, dar um espaço e fechar aspas. A gente vai fazer isso aqui para cada coluna, tá? Então, pode ser algo um pouco mais demorado, mas aí você só vai precisar fazer isso uma vez. Então, eu estou aqui concatenando, então eu estou pegando os textos para fazer dele uma frase só e facilitar a análise ali das funções. Se você quiser colocar tudo junto, usando só a função concatenar, não tem problema. Mas pode ser que uma vez ou outra, em algum momento de oscilação lá da OpenAI, que é quando o chat GPT acaba ficando um pouco mais lento, há a possibilidade de vez ou outra dar um errinho ali e ele não conseguir te retornar aqueles valores, tá? Então, por isso que eu estou fazendo dessa forma, que é mais uma garantia para eu conseguir mostrar para vocês. Então, eu vou colocar aqui o e-comercial mais uma vez e clicar aqui. Repara que eu dei um Enter, vou aceitar o preenchimento automático. A gente já tem aqui, então, toda a disponibilidade, anulativo, dificuldade de cada aluno. Eu vou só formatar aqui dessa forma, porque eu quero que vocês observem bem sobre a função que a gente vai criar aqui, tá? A gente pode deixar essa função aqui arrastada também para todas as outras linhas. E aí, conforme for preenchido, ele vai fazendo essa análise automaticamente. Então, agora, eu vou usar uma função chamada GPT, que a gente mostrou lá no início. E a gente vai mostrar aqui, então, como que você cria um prompt para isso. E o nosso prompt ficou assim, então. Cria um plano de estudo resumido com poucas linhas. Eu vou até corrigir aqui, com poucas linhas, personalizado para o aluno com essas condições, levando em consideração as preferências de estudo, desafios e metas acadêmicas dele, que forneceu esses dados. Repara o seguinte, eu coloquei aqui resumindo com poucas linhas. E por quê? Infelizmente, as extensões de chat GPT aqui dentro do Google Planilhas têm um limite muito curto. Eu não sei ao certo quais são. Então, se eu conseguir, eu coloco as informações aqui nos comentários para vocês ou na descrição. Mas ele não permite que você crie algo muito longo. É claro que ele não vai também limitar 5, 10 linhas. Mas tem um limite ali que ele acaba aplicando, limitando você a colocar muitas informações. Mas a gente não precisa de nada muito longo para montar isso aqui para a gente. Então, eu pedi resumido e com poucas linhas. Depois que eu fechei aqui as aspas para terminar o meu prompt, eu vou apertar o ponto e vírgula e a gente precisa colocar o value. Value vai ser uma célula que tem dados que complementam o nosso prompt inicial. Então, eu selecionei aqui a minha F2. Fechei parênteses, dou um enter. E agora eu vou deixar com que a minha extensão do chat GPT use a sua inteligência artificial dentro da minha célula do Google Planilhas e faça a análise desses dados. E pronto. Repara aqui que ele já gerou, então, um plano de estudo completo para aquele aluno que preencheu aqueles dados. Então, ele já colocou aqui, com base nas informações fornecidas, surgir o seguinte plano de estudo. Então, ele já colocou aqui as estratégias e também metas específicas para ele. Se a gente arrastar, você vê que ele vai gerar ali uma meta e um plano de estudo para cada aluno de forma individual. Eu já reduzi aqui o tamanho da planilha e eu vou cortar assim que ele terminar de gerar aqui as informações. E pronto. Ele já montou aqui uma estratégia para cada um. É claro que isso aqui é um exemplo, tá? Isso aqui não é para você levar como verdade absoluta. E em uma das aulas, a gente montou ali, por exemplo, um plano alimentar. Basicamente, uma dieta para cada pessoa que preencheu o formulário com aqueles dados. Mas o recomendado é que busque um profissional da saúde. Isso aqui é só para você ter algumas ideias, algo para clarear um pouco mais a sua mente e você explorar essas possibilidades, tá? Você pode, inclusive, arrastar essa função bem mais para baixo. Você pode usar também a array formula para permitir que ele puxe essa função automaticamente e ele vá replicando conforme os formulários forem sendo preenchidos, inclusive, para você concatenar essas informações aqui. Se você gostou, então, dessa aula, não esquece de se inscrever. E como a gente falou aqui da array formula, então eu vou deixar do lado esquerdo a função array formula, uma aula onde a gente fala sobre ela para você aprender a usar essa função dentro do Google Sheets. E do seu lado direito, uma inteligência artificial extremamente parecida com essa, só que ela tem um ponto interessante, que você consegue gerar imagens com inteligência artificial dentro do Google Planilhas, também através de um comando. É algo bem interessante e vale a pena você dar uma olhadinha. Por ora é isso, e eu vejo vocês na nossa próxima videoaula. Tchau.